e se prepararem para o futuro. Vocês serão os próprios juízes, advogados, oficiais de justiça, promotores, cartorários, onde vocês estiverem. Vocês serão os aplicadores da Constituição e garantidores das liberdades do futuro do nosso país. Então é importante vocês saberem. Você pode gostar de quem você quiser, votar em quem você quiser, mas nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição. A partir do momento em que as instituições começam a agir fora da Constituição, você dá margem para que qualquer coisa aconteça. Que alguém esteja dentro da sua casa e pegue seus bens, que alguém come a guarda do seu filho, que alguém reduz o seu salário, que alguém tire a sua nacionalidade, tire o seu carro, tire você na faculdade, rague o seu diploma, que você não vai ter para quem reclamar. Porque a regra constitucional é para tudo e para todos.